Vamos para a chave número três. Você só irá vencer amanhã se você não desistir hoje. Foi o que eu falei. Desânimo, todos nós temos. Bom, na boa, gente. De boa, tá? Agora, desistir, não. Quando você desiste de um assunto, algo que eu falo muito importante diversas vezes, gente. E diversas vezes. Quando você desiste de algo, é como se a sua mente fosse um cemitério de coisas que você começou e não terminou. Então, quando você começa algo, o que teu cérebro pensa? Vai começar outra coisa e vai parar pela metade da primeira dificuldade. Quer ver? Ele é fraco. É assim que a tua consciência conversa com você. E você não ouve. É verdade, gente. É verdade. Então, se você encarar de frente os desafios, a coisa acontece. Agora, se você não encarar de frente, não vai mudar nada. Tá certo? Então, gente, não desista. Olha, o exemplo. Eu fiz o meu cadastro, professor, e ele foi indefinido no tribunal. Sabe por que ele foi indefinido, meu filho? Porque você não juntou o documento lá que tinha que juntar. Peguei um Zoom essa semana, claro que não vou citar o nome, evidentemente, em que o cidadão não me colocou o RG dele. Como é que você quer ter o cadastro aprovado no tribunal se você não coloca o teu RG? Será que você está devendo pensão alimentícia? É por isso que não quer colocar teu RG com medo de ser pego? Sei lá, porque passa na cabeça da pessoa. Então, gente, só indefere o tribunal se a pessoa não juntar os documentos. Não é verdade? Então, pode ser um detalhezinho, mas ela não vai para frente. Outra coisa que é importante. Muitas vezes, a gente não sabe lidar com a palavra não. É, nem falar e nem ouvir. Porque talvez a nossa criação foi nos dado tudo. Talvez. Tá certo? Ou a nossa criação, a gente não fala não para não magoar as pessoas. Mas a palavra não tem que saber lidar. Por quê? Quando a gente ouve um não, por que não? E a gente tem que saber falar não para que a gente possa crescer. E aí? Você sabe falar a palavra não ou você fala sim para todo mundo para tentar agradar a todos? Então, tem que saber e usar. Ouvir e usar a palavra não.